Em Pinar Pipa já teve outro peso para esses alunos depois de uma palestra da Guarda Municipal. A ação é chamada de Pipa do Bem, um trabalho socioeducativo realizado pelas equipes da Ronda Escolar, pelo programa Anjos da Guarda, que traz orientações sérias sobre o uso do CEROL. O importante é que criança quer brincar e gosta de brincar, não há problema nisso, desde que o faça com segurança. E outra coisa que nós, em conversa com os professores, chegamos a essa conclusão, é a importância de resgatar outras brincadeiras, para que as crianças também tenham outras opções de brincar. Muita gente pode se perguntar, mas será que ações como essas realmente ainda são necessárias? Afinal, todo mundo já entendeu que o CEROL é perigoso e nem tem mais tanto acidente assim hoje em dia com ele, não é mesmo? Olha só, mais ou menos duas semanas, houve um caso atendido pela Guarda Municipal de Jundiaí. Um motociclista que circulava pela região da Vila Hortolândia passou no meio de uma linha e teve, além de um ferimento leve no pescoço, as duas mangas da jaqueta especial e reforçada de moto, cortadas na altura do ombro. É uma brincadeira antiga que pode até ser divertida, mas custa caro e pode ser mudada com conscientização. Infelizmente, nós ainda temos casos de acidentes, né, mas por isso que a Guarda Municipal, junto com essa e outras escolas, as nossas ações, elas não estão sendo restritas à conversa com alunos e professores. Nossa ideia também é procurar outros órgãos, como o Conselho Tutelar e até a Vara da Infância. E as crianças entendem mesmo o recado. Quer ver só? Perguntamos a elas quem podia nos responder o que aprenderam dessa lição. E olha só a quantidade de alunos que falaram nos microfones da TVTEC. Eu aprendi muitas, que atividade é sensível e linha nunca pode usar sem um adulto perto. Não pode soltar pipa com a cerola porque machuca o dedo. Não pode soltar pipa com o cerol para cortar a pipa do outro. Também pode machucar até a mão, pode cair a mão ou cortar. Que a gente não pode soltar pipa com a cerola. E o que é o cerol? O cerol que machuca o dedo. O cerol é uma linha com vidro que a gente nunca pode, nunca pode deixar perto do nosso olho nem da nossa boca. Meu pai deu a linha e cortou só um pedaço da minha mão. Aí eu falei, meu filho, hoje eu não vou me comprar cerol para você, eu vou comprar só sem cerol. Uma vez o meu primo ele estava soltando, depois ele cortou o dedo. Se o seu pai, sua mãe ou alguém da sua família for empinar uma pipa com cerol, o que você vai falar para essa pessoa? Eu vou falar, pare, porque senão eles vão para o médico e vão dar ponto. E vai doer pra caramba. Eu vou falar assim, não pode soltar pipa com cerol, porque senão você vai machucar e vai ter que colocar ponto. Quando for empinar já sabe que não pode colocar o que? A cela. As equipes lembram ainda que o uso do cerol ou qualquer produto cortante na linha da pipa é proibido de acordo com uma lei promulgada no ano passado em Jundiaí. E que a infração desta regra implica em apreensão do material e multa de 10 unidades fiscais do município. Um valor equivalente a aproximadamente R$ 1.600. No caso de reincidência, a pena é dobrada. A guarda municipal de Jundiaí está à disposição 24 horas por dia, né? As pipas são soltadas durante o dia, porém pode fazer a ligação através do 513 e fazer a denúncia. A guarda municipal de Jundiaí está à disposição 24 horas por dia, né?